Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje você irá conhecer a origem do poderoso Necron, o Lorde da Terra dos Não-Vivos. Necron surgiu na revista Tales of the Green Lantern Corps nº 2, de 1981, onde seria abordada sua história de origem. Necron é uma das várias entidades que representam a personificação da morte, estando acima de todas as outras, como a morte do universo de Sandman ou a morte para os usuários da força de aceleração, o Corredor Negro. Nessa forma, Necron controla o maior nível do pós-vida, chamado de A Terra dos Não-Vivos, um lugar para onde os humanos vão após a morte, que fica entre o inferno e entre o paraíso. Por séculos, a entidade apenas controlava a vida em sua dimensão, não podendo se manifestar em nossa realidade. Porém, isso mudaria quando o cientista malthusiano Crona, um ser imortal, conseguisse romper as barreiras do cosmo e entrasse na sua dimensão. Para você que não conhece, Crona era um cientista de uma raça de mortais, os malthusianos, que foi condenado pelos guardiões do universo a vagar pelos confins do espaço como uma forma de energia. Cumprindo a sua pena, ele vagaria pelo cosmos por anos, até que, eventualmente, chegaria à barreira daquele mundo e conseguiria penetrar outra dimensão, a Terra 2. Lá, ele enfrentaria o Lanterna Esmeralda Alan Scott, que havia se unido ao Lanterna Verde Hal Jordan e aos Guardiões do Universo, mas logo acabaria sendo derrotado e voltaria a cumprir a sua pena. Entretanto, ao retornar na sua viagem pelo cosmo, Crona conseguiria adentrar outro ponto de vazio do universo, conseguindo agora abrir uma fenda dimensional para entrar na Terra dos não-vivos, a realidade do Lorde das Almas Necron. Dessa forma, uma verdadeira anomalia é criada no universo, pois um ser vivo estava pela primeira vez em um mundo de mortos, e, assim, a ruptura por onde trouxe o personagem começa a se abrir cada vez mais, permitindo que Necron pudesse finalmente se manifestar em nossa dimensão. Reunindo Crona como seu arauto, Necron decide se tornar também o Lorde dos Mundos dos Vivos, dando ao cientista um exército de mortos superpoderosos para, assim, conseguir derrotar todos os Guardiões do Universo. Dessa forma, Crona consegue sair da fenda e se manifesta em nosso universo com um exército gigantesco de mortos vivos, travando um intenso combate contra os Guardiões que ceifaria a vida de diversos Lanternas Verdes. Felizmente, aquela luta teria fim quando Hal Jordan penetrasse a dimensão dos não-vivos em uma missão suicida que convenceria os Lanternas Verdes falecidos a enfrentarem Necron com todo o seu poder. Assim, a Entidade da Morte ficou ocupada em seu próprio plano, dando tempo suficiente para que os Guardiões conseguissem fechar a fenda dimensional, salvando o dia. Mas anos mais tarde, Necron retornaria a causar o caos em nossa dimensão, decidindo finalmente deixar a sua dimensão dos mortos para conseguir renascer na Terra, no meio de Coast City, ao lado de seus arautos Scar e Mão Negra, liderando um poderoso exército de mortos vivos, para conseguir trazer uma noite tão densa que nenhuma luz do poder conseguiria iluminar, dando origem ao mega-evento da mitologia dos Lanternas Verdes, conhecido como a Noite Mais Densa. Eu já fiz um vídeo contando toda a história sobre essa revista? Você pode acessá-los clicando no card que está aparecendo agora na sua tela. Sendo um dos seres mais poderosos do universo da DC Comics, Necron possui um poder quase que limitado, sendo imortal e não podendo ser felido nem por um soco da Mulher Maravilha, ou nem pela visão de arraios lasers do Superman Ciborg Hank Henshaw. Além disso, ele também pode comandar os mortos, e pode até mesmo envelhecer seres vivos até a morte em questão de segundos. Mas com toda a certeza, seu maior poder é ter conseguido banir o Antimonitor, um dos seres mais poderosos do universo, direto para a dimensão da morte, a Terra dos Não-Vivos. Mas e você, Jovem Herói? Você também é um fã do Lorde dos Não-Vivos, e acha que com toda a certeza ele é a maior ameaça já enfrentada pelos Lanternas Verdes? Se você gostou, clica na manopla do YouTube e deixa aquele seu super like, Jovem Herói. Para mais Origins, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje. Eu já fiz um vídeo de origem do Mão Negra, um dos maiores arautos de Necron, e também fiz um vídeo revelando para você todos os poderes e habilidades do Necron, o deus da região dos Não-Vivos. E você pode acessá-los clicando nos vídeos que estão aparecendo agora na sua tela.